Bom dia. Já é bom. Não. Já é bom dia, não. Já chego para as horas de almoço, mas quando não sei, bom dia. Pessoal, como está mais certo. Já fui fazer um exame. O que eu acho que seria falar mais foi que fiz a Akamamari. Já fiz o Ray-X, mas fiz uma única vez, mas dizem que não é muito bom fazer muitas vezes porque tu vais estar a toda pressionada das coisas. E eu não tinha feito ainda a Akamamari, mas que eu fiz o ano passado. Em 2016, que devia ter feito, mas como surgiu outro problema, eu deixei arrastar e fiz este. Aprendimento está tudo bem, que eu disse-me que estava tudo bem. Porque eu só faço a Echo e eles veem-me logo. Acho que a Akamamari não é tão detetável como o Ray-X, mas é melhor em termos de um barraio. É mais seguro. E agora, a seguir à tarde, vão ver este cabelo. Está assim. Eu vou cortar. Eu vou cortar e vamos ver como vai ficar assim, como a franja vai ficar. Porque a minha franja está assim. Isto não é nada. E pronto. Pois, a próxima coisa que eu ia precisar para ele gostar. Vamos ver se é ou não. Ele visualmente não espalha mais bonito do que assim. Quando gravo. Parece mais bonito às vezes. Lembram-se das minhas Lemon. Que eu comprei e que estão a ver. Só tenho aqui um laço. Este não tem porque se estragou. Elas estão um bocado sujas. Acho que assim nem se vê que estão sujas. Porque eu andei no ano novo. Andei todo o tempo e ainda não as limpei. Estão lindas. Então, o laço está aqui. Embora eu acho que ele esteja mais apertado. Está arranjado. Eu mandei para lá. Porque eles queriam levar as galochas. E se não valia a pena. Como viram andei três dias. Lá em cima. Eu acho. Estão a ver. Eu acho que é este o problema. De eles meterem. Porque se repararem. Eles reforçaram mas. Puseram aqui muito dentro. Eu acho que isto não vai entrar dentro da galocha. Acho que vai ser este o problema. Vou ter que tentar esticar. Deixa eu ver se eu consigo. Assim vocês veem. Porque depois não vai entrar dentro do pé. Acho que reforçaram o pé de forma estranha. Mas pronto. Estão a ver. Não está igual. Vamos mostrar. Aliás. Vamos mostrar assim. Estão a ver. Ele fica meio engelhado. E neste não fica tão engelhado. Não é porque já estarão usadas. Mas. Porque ele também estava assim no início. Portanto. Eu quando for pôr ela no pé. Vou ter que esticar mesmo. E a ver se ele aguenta. Isto. O que eu acho que dá. Assim. A gracinha toda as galochas. É o lacinho. Eu gosto imenso de lacinhos. Não sei se. Estás lembrares as melissas. Que era as que eu queria geralmente. Mas. O lemon. Ainda cheirão ao contrário das melissas. Eu não disse isto. Mas ao contrário das melissas. Ao contrário das melissas. As lemon. Ainda cheirão ao limão. Sim. Ainda cheirão ao limão. Impressionante. Já. Tem um tempinho. E continua a cheirar. O problema é que eu acho que o cano. É muito apertado. Reparem. O único problema que eu acho. Nas galochas. Deles. É. Eu acho que isto não é suficientemente. É elástico esta parte. Do elástico. Mas não deve ser tanto. Porque. As minhas. Calças são todas skinny. Nos joelhos. Eu acho que não tenho assim. Nos joelhos não. Nos tornozilos. Eu acho que não tenho um tornozelo grosso. Eu tenho fim nenhum. Ao final do dia deve inchar. Como toda a gente. Descante-se. E eu acho que elas são. Depertadas. Legeramente. Presenciam uma forma um bocado. Na parte cima um bocado. Legeramente mais larga. Acho eu. Tchanan. Este é o meu quarto de cabelo. Nota-se de diferença. Hum. Duvido. Tirando a franja. Duvido. Mas vai ter que resultar para a semana. Eu vou ter que levar a escova. A ver se não me esqueço. Tchanan. Só para fazer um update do que eu comprei. Em saltos. Um bocadinho mais em saltos. Mas de caso na Zara. Não fui a Amango. Porque eu sei que a Amango não tinha bem deste estilo. Eu acho que foi a melhor compra da Zara. Que não costuma ser a menos 10 euros. Faço que vamos chegar a 10 euros. Mas pronto. Comprei esta manta. Manta. Manta cascola. Barra cascola. E eu pensei que super quentinha. Eu já tinha aquele Amango. O Marlinho. Que acho que é quente. Mas eu percebe-me que fosse mesmo mais manta. Se cala os dois. Porque acho que não me oferisse. Mas para a semana vai haver uma viagem. Isto é. Vocês vão ver. Vão haver. Se querem ver noutro lado antecipadamente. É nas redes sociais. Porque vai estar lá. Com muita decedência. Provavelmente. E agora. Assim branquinho. Ah é branco. É branco. Fiz algumas compras online no Soleiro. E chegou agora. Trazem uma carta. Qualquer que seja. Qual fatura. Ou que é tal. Já tenho a dar uma vista de olhos. Vem bem acondicionado. Porque vem com bastante papel. Só para ver. Vamos dar um outro olho. Então também enviam. Comentei estas. Uma espécie de. Batatas. Aqui em mim. Estou curiosa para experimentar isto. Porque. Quero ver. Se parecem batatas. Mas mais saudáveis. Depois. Para a gente falar desta marca. Isari. Sei que estou a dizer bem. E. E pronto. Mandei vir duas coisinhas. Já tinha ouvido falar do despertar do Buda. E eu achei o nome tão curioso. E não sabia o que era. Então. Mandei vir. Amoras Brancas. Que dizem que é bom. Fim de outro vlog. Claro. Outra menina. Falar das Amoras Brancas. Os padres goste de ir. Vamos ver se são boas. Isto está para comer à mão. Até hoje. É assim. As do continente. São péssimas. São muito rígidas. E eu vou transcar a um boas. Vamos ver se são boas. Eu adoro o design. Deles. Mais uma vez. Vendida pelo designer. E eu mandei vir. Bah. Porque a burra pensava. Amoras. Roubar. Eu gosto do design. Portanto. Roubar-me. O coração. Já tinha esta. Já tinha mostrado. Eu acho que já provei esta. Também. Já tenho a certeza. Elas estão em promoção. Por isso. Esta não provei. Estou a dar a certeza. O resto. Acho que ela lá. Já não me interessa. Vem aqui com mais esta apretação. Mandei-se a olhar estes coisinhas. Vamos ver. Estou curiosa. Não tanto para roubar. Mas mais com estes. E sobretudo com os que eu vou provar. Para ver se são boas. Tchau. 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 Tchau.